Para mais uma reportagem de utilidade pública aqui no nosso meio-dia. Sabe aqueles estacionamentos que existem em alguns estabelecimentos e tem uma placa exclusiva para clientes? Pois é, sabia que você pode sim estacionar nesses locais mesmo que você não seja cliente? É, Fernando, isso daí vai mudar a vida de muita gente, né? Sujeito a guincho, muitas colocam, muitas empresas colocam, sujeito a guincho. Agora, o que difere, dona Maria Ester, presta atenção, você que vai sair de casa agora para ir na farmácia, para ir no mercadinho, viu? Para ir na padaria, o que difere uma vaga particular para uma vaga pública onde qualquer pessoa pode estacionar? Quando o proprietário do estabelecimento pode colocar uma placa dessa? E quando o estacionamento deverá ser liberado para todo o público? É o que a gente vê agora na reportagem 1139. Confira! Todo mundo sabe, estacionar é uma tarefa cada vez mais difícil nas cidades, principalmente em áreas de intenso comércio. Por isso, diversos estabelecimentos que possuem recuo em suas fachadas utilizam de espaços como esse para valorizar o cliente, determinando áreas exclusivas para uso. O que você precisa saber é que essa prática, na grande maioria das vezes, é ilegal. E o que é um estacionamento de recuo? É aquele estacionamento que ele é feito dentro de um lote particular, que ele respeita a via de passeio, a calçada, mas que ele necessita do rebaixamento do meio-fio para que as pessoas possam acessá-lo. Embora esse estacionamento não seja proibido, é consabido que ele acaba por retirar vagas paralelas a calçadas que seriam destinadas ao estacionamento por parte de todos os motoristas. Na prática fica óbvio e fácil de entender. Por exemplo, aqui nesses estabelecimentos, o meio-fio teve que ser rebaixado para os carros acessarem esses estacionamentos ditos exclusivos. O que não é verdade. Por quê? De fato, os veículos que poderiam estacionar aqui, paralelo ao meio-fio, não podem mais. Por isso, todas as vagas que estão aqui de forma exclusiva, não é verdade. Todos podem estacionar aqui, independente de utilizarem os serviços do local ou não. Um direito que poucos motoristas sabem que tem. E muitos empresários insistem em não saber que existe. Ele não só pode estacionar tranquilamente nesse local, como não pode ser exigido nenhuma contraprestação. Ele não necessita ser cliente, ele não deve pagar por esse estacionamento, ele não deve ter uma limitação de uso nesse estacionamento. Inclusive, não há permissão legal, embora a gente verifique isso na vida cotidiana, para a colocação de cones, pneus, correntes, criando obstáculos para a utilização desse estacionamento. Por quê? Porque esse estacionamento, conforme eu mencionei, ele nasce mediante a limitação de vagas que já haviam na via pública. Mas, infelizmente, não é o que se vê na prática. Correntes, cones e placas de exclusividade em locais que são de direito de todos os motoristas estacionarem. E a lei é clara e conhecida pelo Poder Público Municipal. A lei diz que o que? O proprietário do imóvel, residencial ou comercial, que afasta a testada do seu imóvel, proporcionando uma área maior para estacionamento, e que rebaixa também toda a frente do seu imóvel, como meio fio rebaixado, ele está tornando o que? Ele está tornando toda essa área aqui pública, de uso público. Por isso, é importante você saber do seu direito e exigir que ele seja cumprido, sem que passe por constrangimentos em situações como essas. Não dúvida alguma, tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Municipal podem ser acionadas para irem até o local, até mesmo para fazer a lavratura de um boletim de ocorrência. Uma vez verificada essa situação, o proprietário desse imóvel vai ser notificado pelo órgão de trânsito com atribuição no local, podendo sofrer uma multa, podendo ter que fazer alguma adequação no imóvel, inclusive até mesmo podendo ter que retirar o rebaixamento que ele fez no meio fio. Importante, o bom senso deve sempre prevalecer, mas se for necessário o envolvimento do poder público, ele estará à disposição. O cliente ou a pessoa que vem estacionar nesse local, que vê o seu direito sendo infringido, ele pode sim acionar a Guarda Municipal ou a Polícia Militar, que poderá vir até o local mediar esse conflito. Mas o mais importante que isso é que o proprietário do estabelecimento comercial seja sabedor dessa lei, que deixando todo esse espaço de uso comum, ele não pode colocar essas placas de uso privativo para o seu estabelecimento.